E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolute O vídeo de hoje tá, monstro galera, vamos com tudo Galera, é o seguinte, antes de eu pedir o like pra você se inscrever no canal Eu gostaria de saber se vocês querem que eu traga todo dia Tubarão Word e todo dia Tubarão Evolution no canal Diz no comentário de vocês aí, entendeu? Porque amanhã, tô gravando hoje, quarta-feira, vou postar na quinta-feira os dois jogos de Tubarão Deixa no comentário o que vocês acham aí, beleza? E assistem, tem que assistir galera, os dois, dá essa moral aí, valeu? Então galera, se inscreve aí no canal, dá essa moral aí, deixa o like, compartilha Você que já é inscrito também, arrebenta aí E vamos partir com tudo aqui, que aqui tá, tamo enrolando, tamo enrolando Tubarão vai com tudo aqui, vamos em busca do papaizão que tá carne de pescoço Chegar nele galera, porque dia de semana é ruim de eu jogar Por causa do meu trabalho, eu chego correndo Ó, hoje é 8h50 Cheguei em casa galera 8h40 e já tô gravando pra vocês Já tô gravando pra vocês, já caindo esse margelado aqui Tô falando aqui, tô perdendo a manha da parada aqui Mas vamos que vamos galera, vamos lá Vamos sapecar tudo aqui, nosso objetivo Não é bom, não é a nossa pontuação assim E o objetivo na verdade galera, é A gente subir o nosso XP lá, pra subir o nível Pra gente poder pegar o papaizão Cara, que tá difícil esse papaizão Pega o geladinho, pega o geladinho Vamos por aqui Moleque, vamos que vamos galera Pô, aqueles peixinhos barrigudinhos ali É carne de pescoço Olha lá, não comi ele cara Porra, o megalo da anteboquinha miúda Porra, que que é isso? Mas vamos lá galera, vamos lá que Tô empolgado, tô feliz demais Cara, porra, vocês tão dando a moral ferrada aí Pro jogo de tubarão, beleza? Tô felizão aí, muito obrigado mesmo galera Last Day também tá indo bem Só o Royale aí que vocês não acompanham Vocês não dão a moral no Royale, né galera? Que que tá acontecendo com vocês que vocês não assistem o vídeo do Royale? Dá uma moralzinha lá no Royale galera Sei que vocês de repente não jogam Mas dá uma moralzinha lá Ajuda o tubarão, ajuda o tubarão Vamos lá galera, vamos lá Vamos pegar aqui febrezinha de ouro Show de bola, isso aí moleque Isso aqui é lindo demais, olha isso Que que é isso? Top Pega ele Isso, congelou tudo ali Já pegamos, já sapecamos E vamos que vamos galera Vamos lá Baixa o jogo Quem não baixou ainda o jogo Quem só tá assistindo Tem que baixar galera Tem que jogar aqui com a gente aqui Deixar nos comentários Tubarão, conseguiu meu tubarão tal Não sei o que lá, beleza Vamos lá galera Vamos com tudo que Aqui é embrasado Aqui, aqui a gente Sapeca geral Vamos pegar esses otários aqui Vamos por cima aqui Caraca moleque O nego tá aplicando na gente Vamos voltar pra cá Não dá não Vamos por aqui Uhul Show Caraca Que isso? Que coisa feia Rapaz, sapecou a gente ali Que isso hein galera Pega esse barquinho aí então Vamos pegar o barquinho Boa galera, boa Show Show de bola Vamos sapecar tudo que tem aqui direito Tem que pegar tudo né Os cardumes todinho aqui Beleza Alguém tem macete de pontuação aí Fala galera Se tiver macete de pontuação aí Subir o XP aí rápido Deixa no comentário aí O que que eu fui voar ali hein cara Se o objetivo não é esse O objetivo é pegar a porra toda aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Tem que ter uma mega febre de ouro aqui ó Pega o barquinho do mal ali Ih foquinho Caraca Não quero perder tempo com foquinha Ficar batendo na cara da foquinha agora galera Eu quero subir o nível mais rápido do megalodonte Que eu tô cansado já De ficar só falando Eu quero pegar logo o papaizão aqui E a gente ficar sinistro no jogo mais e mais Beleza galera Vamos com tudo ali Junto com vocês aí Apoiando Beleza Ih tá bugado ainda né galera O bagulho do Facebook aí Pra duas gemas né Impressionante isso Mas vamos que vamos Que a gente Aqui é carne de pescoço né Estamos tirando onda aí E vamos lá Vamos passar aqui de novo aqui Beleza Vamos descer aqui Aqui tem um baúzinho né galera Já deixou o baúzinho de lado Não pode Não pode deixar o baúzinho de lado Vamos lá Vamos lá Vamos pegar tudo aqui Boa Vamos até naquele oceano lá Aquele oceano lá é sinistro Come ele Come ele Come ele Show Galera O que que eu fiz aqui Onde eu vou parar Uh moleque Show da Caí Mastigando Aquele tubarão elétrico lá Não sei qual Acho que é esse nome mesmo Vamos lá Vamos com tudo galera Vamos com tudo Tubarão hoje Tá animado Tá animado Tá feliz Vamos lá Vocês estão me deixando feliz Galera Vocês estão me deixando feliz Top demais Vamos lá Quero ver geral comentando Esse vídeo aí Deixando o like Explode Explode Moleque Show Show de bola Cadê eu Viu uma parada pra cá Beleza Pega esses tubarãozinhos aqui Vamos lá Vamos sapecar todo mundo Que aqui É insanidade pura Beleza Vamos invadir aquele oceano lá Eu quero invadir aquele oceano lá Com tudo Com violência Pega o barco aqui Sapeca tudo E vamos que vamos Pega esses otários ali Vai vai Tira onda aqui na casa Rapaz Pega o Megalodonte aqui Antes que ele pegue a gente Pegamos bonito Pegamos bonito A fera ali Boa Pega tudo aqui Galera Show Pega esses peixinhos ali É sinistro É chato Mas é chato demais Galera Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Que aqui é tudo nosso Aqui a gente domina o oceano Aqui Megalodonte Dominando tudo Galera Vamos lá Contra a correnteza Aqui nós somos carne de pescoço Aqui a gente vai contra a correnteza Olha o nosso tamanho Nós somos um monstro Tem que respeitar a gente Tem que respeitar a gente Explode ali Explode tudo ali Aqui não tem brinquedo não Pega essas bombas aqui Vamos limpar essa parada toda aqui E eu quero aquele oceano lá Beleza Nós já temos Cinco minutos de gameplay De sucesso Tirando onda Beleza Agora o problema é que tem aquele tubarão ali Que pega a gente galera Tem aquele tubarão ali Que pega a gente Na hora que ele veio Moleque Que lindo Pebre de ouro Já chegamos Tirando onda Dominando o oceano Que beleza Show Pega tudo aqui Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Que aqui é tudo nosso Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Não deixa passar nada Deixa passar nada Aqui É violência pura Vamos lá galera Vamos lá Deixa o like de vocês E galera Assiste os vídeos do canal aí Entendeu Assiste aí Que vai ser top Hoje vai ter mais dois Galera Além desse vai ter mais dois Hoje vai ter O last day Beleza Devo postar lá para as 3 horas da tarde E vai ter o O world né galera O world O world Eu estava pensando em trazer também a série para o canal aí Não sei se vocês vão gostar Eu preciso do feedback de vocês aí Trazer aquele jogo de dinossauro galera Jurassic World Entendeu Eu cheguei a trazer alguns para o canal aí Mas não deu muito bom Eu parei Estava com muito trabalho lá na firma E não deu para continuar a série Mas aí eu quero que vocês deixem no comentário aí O que vocês acham aí Beleza E vamos que vamos galera Se você fala Tubarão porra gosta desse jogo Traz Entendeu Que eu vou trazer Beleza Então vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Que aqui é tudo nosso Beleza Que isso Tragou aqui Mandaram mensagem aqui para mim Mandaram mensagem para mim aqui Beleza Você apareceu No vídeo Galera Eu esqueci de bloquear o meu facebook ali Mas aí está aí Eu não vi quem era Mas você apareceu no vídeo aí Que eu cortei rapidinho Show de bola Obrigado aí por ter me chamado aí Depois eu respondo aí Valeu Estou Eu vou gravar mais dois vídeos Além desse aqui Ainda tem que editar galera Então É difícil É complicado eu conseguir responder Todo mundo aí Eu peço de coração Mil desculpas para vocês aí Que eu não consegui responder Porque é difícil Cara é difícil Quem grava sabe Que é muito difícil Não é só pegar e jogar para o youtube Entendeu Pô Só que nessa gameplay aqui Eu vou levar uns 20 minutos Até jogar ela para renderizar Ih Aí tem renderização É difícil É difícil Galera É difícil Pega foquinha Essa pilantrinha Galera Pilantrinha Beleza Show Sobe aí Vamos até o final lá Não vamos lá para baixo não Galera Que eu não curti muito ali embaixo Pega ali Beleza A gente pega Vem até um certo ponto aqui Dá a volta aqui E depois a gente sobe Beleza Para a gente não ficar Queimado ali Pode fazer churrasco de Megalodonte Que sabe como é que funciona Sabe como é que funciona Essas paredes aí Tudo Pegando fogo aí De barra d'água Rapaz Caraca Esse mapa está lindo Está lindo demais Está lindo Show Vamos lá Vamos com tudo Galera Vamos com tudo Opa Febre de ouro Mas eu estou perdido aqui Sobe Sobe Pega esses peixes todinho aqui Caraca Deu bom ali Cadê a moleque Salvou Salvou ali Beleza Já acabou Febre de ouro Brincadeira não Tubarão Porra Deu mole Deu mole Beleza Pega aqui Vamos Para a direita Que a gente pega Esses peixes aqui Beleza Show Show Rapaz Eu estou empolgado Galera Eu estou empolgado Que porra O feedback de vocês Está top O vídeo do Tubarão Está indo muito bem Cara O Youtube está bugado E vocês estão dando a moral Estão assistindo Mesmo o Youtube Não notificando vocês Beleza Galera Passa todo dia no canal Galera Passa todo dia no canal Que tem vídeo Eu estou tentando programar Um horário de 11 De 15 E de 16 horas Beleza galera Então Passa no canal Dá essa moral Porque o Youtube Não quer notificar vocês Para o Tubarão Não quer Não quer que vocês assistam Meus vídeos Tem alguma coisa Tem que estar de mal comigo Tem que estar de mal Com o Tubarão aqui Mas vocês estão mitando Aí Beleza galera Show Cai no bombom aqui Mas Beleza Estava com bastante vida Ajudou aqui Pega esses peixes aqui Vamos lá Vamos lá Show Show de bola Galera Show Rapaz Estamos bem na fita Galera Estamos bem na fita Esse final de semana Vai ter Papaizão na parada Galera Vai ter papaizão na parada Sobe Vai ter papaizão Que eu tenho certeza Vou trazer todo dia Esse jogo aqui para vocês Se vocês falarem assim Traz Tubarão Traz Que nós vamos acompanhar Nós vamos assistir até o final Aí Fechou Fechou o balão A gente vai fechar junto Essa parceria aí Beleza Cai ali Morri galera Mete o pé daqui Que tem aquele Se eu pegar aqui Febre de ouro aqui Eu tinha que pegar Febre de ouro aqui Que eu vou matar ele Eu vou matar os dois ali Na febre de ouro Eu vou matar os dois Pega aqui Vamos lá Pega esses otários aqui Beleza Show Show de bola Eu estou sentindo Que vai vir a febre de ouro aqui Galera Então vamos ficar próximo aqui Beleza Vamos ficar próximo aqui Que vai vir a febre de ouro Eu vou pegar os dois de novo Igual naquele dia Igual naquele dia Vamos ficar pertinho Uhul Moleque Pega aí Pega aí Pega tudo Pega as bombinhas Cadê ele Estão fugindo de mim Estão com medo de mim Eles estão com medo de mim Olha isso Não falei que ia ter febre de ouro Não falei que ia ter febre de ouro Aqui Peguei um papaizão Show Agora vou pegar ele Cadê ele Aqui Pega ele Aqui é o tubarão Show de bola Galera Destruímos os dois Agora Submariano Submariano Opa Explodiu a gente Explodimos junto com ele Galera Que massa Que gameplay Top Top Porra A capa vai ser Tubarão Ih Opa Que que é isso Que maldade Rapaz Que esculacho Galera Vamos de novo Vamos de novo Opa Que que é isso Rapaz Que Submariano Do mal Cara Do mal mesmo Me jogou naquela bombona lá Ih Rapaz Olha isso Aí não Aí não Vou ter que correr Né galera Vou ter que correr Vou ter que correr Que que é isso Você pega esse barco Desses chineses Aí Que fica sapecando A gente Cadê Eu quero ele Eu quero ele Ih rapaz Estão de sacanagem Comigo Toma Toma Show de bola Show de bola Galera Show isso aí Isso aí galera Vamos lá Ih Olha lá Que abuso Caraca Três Acertou três em mim Olha lá galera Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha como é sacana Olha lá Toma na cara Toma na cara Show Ih Ih Ainda me deu febre de ouro Galera Ainda me deu febre de ouro Pega tudo aqui Beleza Show contra Contra a correnteza aqui Que é tudo nosso É tudo nosso aqui galera Pega essa da raia aqui Show de bola Vamos que vamos Boa Gaiola Vamos na gaiola das popozuda Aqui galera Show Sapecamos todo mundo ali na gaiola Galera Subimos pro nível 10 Subimos pro nível 10 Show de bola Tomas agora no último nível Só falta deixar ele full Pra gente ficar carne de pescoço Galera Pega febre de ouro Cai em cima do barco chinês Show Destrói tudo Destrói tudo Pegamos outro papai Que que é isso Show de bola Rapaz Destrói ali Caraca A moleque tá top demais Destrói a gaiola das popozuda Destrói Caraca Não destruí E agora Boa Destrói tudo Pega elas Pegamos geral Pegamos outro barco aqui Barco não né Submarino Tem esses humanos aqui Esses humanos mergulhadores aqui E vamos galera Vamos com tudo Vamos com tudo Que a parada é nossa aqui É tudo nosso Tá dominado Olha isso cara Que isso moleque Eu não Ah pô Pensei que eu não conseguia Destrói esse otário Beleza Pegou o tubarão sinistro ali Vamos lá Vamos descer aqui Vamos descer aqui o oceano aqui Moleque Tirei onda com ele Show de bola Ih rapaz Pega aqui Caraca Ah pô Vamos descer aqui Peixe pra caramba Pegamos que pegar aquele ali Eu não vi qual era aquele Explodimos o outro Explodimos o outro O cara que explota Igual um Caraca Malandro Essa gameplay tá sinistra Essa tá sinistra Essa foi a mais top de toda Não tem a pontuação Mais alta Mas foi a mais sinistra A mais rebelde nossa aqui Que a gente pegou geral Aqui sapecou todo mundo Com violência Sem dó nem piedade Olha isso galera Olha a limpeza Que nós estamos fazendo nessa área aqui Rapaz Vamos lá galera Vamos subir Vamos subir Que senão eu vou morrer Aqui tá difícil Tá carne de pescoço Uhul Moleque Show Galera Sobe que vai morrer Rapaz Vou morrer aqui galera Travou Sobe Mete o pé Que que é isso Não Não tá vermelhão Não pode morrer Não pode morrer assim Não pode morrer assim Cadê as comidas Aqui Pega 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 Uhul Salvou galera Vamos pegar o Ed aqui Vamos pegar a caixinha aqui Que a gente não pode deixar o Ed aqui sozinho O Ed fica tristinho Beleza Vamos lá galera Show Vambora Ed Vamos morrer galera Não vou conseguir jogar tempo lá Não vai dar Infelizmente não deu Olha isso galera Infelizmente não deu O vídeo vai ficar por aqui Vamos ver lá Como ficou nossa Nossa paradinha lá Olha esse quanto a gente tem de ouro aí galera Olha quanto de ouro Tem uma parada ali Já dá pra comprar o papazão É só deixar no nível máximo Beleza Tomara que não entre comercial aí Que senão eu vou ter que cortar Eu quero deixar o vídeo rolando direto Vamos lá Beleza Veio o comercial galera Galera Voltamos aqui Cai no comercial né Tive que tirar hein Tive que tirar Não teve jeito Beleza Olha isso galera Rapaz 4% só É complicado galera É muito difícil mesmo Passar aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Um abração Fui